E aí pessoal, olha, estou aqui na rua Superdicionários Brasileira aqui Lá do cemitério Pio XII em Anapiraca E eu ia passando e vi um negócio tão interessante e importante para o meu ambiente A prefeitura de Anapiraca adquiriu, comprou esse equipamento A empresa que é contratada pela prefeitura, né? Anciã, é Anciã o nome da empresa, né? Eles compraram esse equipamento para quê, pessoal? Justamente para pegar os galhos das árvores que é podada, feita poda pela prefeitura Você vê que tem bastante espinho aqui, ó Para colocar no meio ambiente e ela demora a decomposição E é onde tem um desperdício grande, né? Aí o que eles fizeram? Comparam esse equipamento Eles passam aqui nessa máquina, no processador que tem aqui E já sai pronto para fazer adubo orgânico Então vai servir para a natureza, de volta para a natureza, né? É uma coisa muito importante que o pessoal faz aqui Aqui é Anapiraca Isso aí serve de exemplo para as outras cidades Porque tem cidade que passa o mesmo apuro que aqui passava Então passou a facilitar A mão de obra, tanto dos meninos Quanto Olha, olha aqui, ó Tá vendo? Aí daqui eles mandam já para outro local Onde necessita dessa planta Como é o nome desse equipamento aqui, hein? Como que é o nome? Triturador Triturador, né? Passa pelo triturador Se fosse o milho, né? Que é feito o silo Mais ou menos assim, entendeu? Tá tentando ligar Vocês vão poder acompanhar aí Isso também é incentivo da prefeitura municipal de Anapiraca Também, o incentivo é deles também, né? Olha, espinho Espinho aqui, gigante Além de estar sujando o meio ambiente Né? Feito as podas Você está sujando o meio ambiente E aí vai ser o contrário Ele vai voltar para o meio ambiente Então É muito importante isso aí De verdade mesmo É sério Deixa os comentários de vocês Deixa o like Isso aí para as prefeituras É maravilhoso, viu? Cemitério Pio 12 Arapiraca Hoje Dia 10 Do 6 De 2023 Eu passei E vi E achei interessante Falei, não Então É interessante Então é bom As prefeituras Em geral Acho que no mundo inteiro Isso daí, né? Ter esse 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 maquinário, né? Olha aí, ó Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.